Tô, tô achando que ele vai dar trabalho pra mim, hein? Vamos ver se eu pego ele aqui. Rapaz, ele fez aqui direitinho, hein? Pra facilha aqui. Que que é isso, meu maluco? Não faz isso não, cara! Como é que eu perdi ele, velho? Perdi o cara ali, cara! Você até é doido! Ai, não, Branca. Eu sei pra que é essa amizade. Ele bateu também! Ah, não, Sabrina. Sai pra lá, filha. Me atrapalha, não. Gente, lembrando que é polícia em todos os eventos, hein?